Fala galera, bem-vindo ao canal Primos Colorado, a gente vai fazer um vídeo reate do Grêmio contra o Caxia Semifinal do gauchão, vamos ver o que que deu Vai, 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 vai Puta que vale Começaram bem, começaram bem, mas cantei Vai, vai, vai Nossa, o Flamengo branco ficou ruim, cara, né Pô, o goleiro encaixar essa bola Nossa, deixou o cara, puta, mano Nossa, o goleiro podia ter encaixado já a bola, cara Nossa, machucou o feio, cara Se machucar mesmo Mano, não pode me tirar Que nojete esse Grêmio Nossa, o goleiro se deu um cotovelaço na boca do goleiro Caxa essa bola, seu rumo Nossa, olha O goleiro no goleiro na cabeça do goleiro Ah, foda Vai, 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 faz Olha ele Tá meio um bate de chapa, cara Agora, agora Impressão do Caxias Ah, tem que sair esse goleiro Pega assim Sai O goleiro no goleiro Nossa, o goleiro chuta pro goleiro Sai o que o boneco ali, o Thiago Salles Salva o Caxias O Pitol tava longe da meta Mas o Thiago Salles, como o guardião Salva o gol É, expulsão, cara Puta, merda, Luiz Ah, foda Já viu que o cara tá vindo ali Marca, bota dois em cima, cara Bota dois em cima Corte o chute dele Ele corta pro meio e chuta Caixa Caixa Olha aí, agora tem dois marcantes Ah, passou no meio dos dois Puta, louco O cara deitou e rolou em cima Então, galera Esse foi o reate do jogo do Grêmio Contra o Caxias A semifinal do Gauchão E o Inter vai ter O Inter vai ter que enfrentar o Grêmio mesmo E o Inter vai passar por cima do Grêmio Não em cima deles Sem que ser Se inscreva aí no canal Primos Colorado Até a próxima